O Brasil ficou em primeiro lugar nos Jogos Parapan Americanos que terminaram nesse sábado em Toronto, no Canadá. Ao todo foram 257 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 109 delas de ouro, 74 de prata e outras 74 de bronze. Uma das modalidades que mais se destacou foi o tênis de mesa, que sozinho conquistou para o Brasil 31 medalhas, sendo 15 delas de ouro. Dez dos atletas que conquistaram alguma dessas medalhas já estão classificados para os Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. De Brasília, Leandro Alarcon.